Salve, salve, meu querido e minha querida, né? Mais um vídeo começando e sim, hoje nós vamos novamente abordar aí sobre a atualização do Arzoni Mobile, né? Eu joguei atualização, então eu tô jogando com o FOV de 120, né? Muita gente fala que dá ban, outros que não, mas se você quiser tá jogando com o FOV de 120, eu vou deixar ele na descrição aí, né? Então você pode tá baixando por sua conta e risco, beleza? No demais, sempre vale eu contar com o seu like, a sua inscrição aqui no canal. E sim, veio muita coisa secreta dentro dessa atualização, que pra mim foi uma atualização horrorosa, já deixando claro, né? Meu celular, e a gente vai abordar sobre isso, porque agora eu pude jogar, essa gameplay é da atualização, então a gente vai poder tá abordando aí esse tema aí pra gente poder tá conversando, né? No demais, nossa loja de Codepoints tá muito ativa, os pedidos estão caindo com muita agilidade aí, agora é eu que tô fazendo tudo. Então caso você queira comprar, o preço tá aparecendo na sua tela. E a gente tem também, né? Obviamente o catálogo 100% atualizado, saiu o personagem novo que só dá pra pegar pelo PC ou pelo Xbox, a gente traz pra você também no nosso catálogo. Então sempre é bom tá dando uma conferida no nosso catálogo aí, beleza? E, sem mais delongas, eu já vou trazer aí as informações que são necessárias pra que a gente tenha um entendimento melhor da atualização do Arzoni Mobile. Algumas coisas vieram secretas e a gente vai abordar nesse vídeo, outras coisas apenas vieram, beleza? E aí a Activision soltou lá no Discord uma nota, né? Que pra quem ainda não viu e tiver dúvidas, né? Eles abordaram os temas. Já vimos algumas perguntas e relatórios comuns sugerirem muitas vezes hoje. Então aqui estão algumas respostas e barra detalhes para eles, né? O rifle de precisão, a Sniper Morse, foi acidentalmente colocado nas notas do patch 3.5, mas ainda está planejado pra ser lançado em uma atualização futura, provavelmente a próxima grande, também conhecida como Temporária 4. Então, rapaziada, o rifle e a Sniper Nova, a Morse, eu já falei isso várias vezes, né? Armas que chegam numa Season, no Mobile, querendo ou não, só vem na outra Season, né? Tipo, o rifle que chegou hoje, a gente vai falar dele, também vai vir, é bem provável, ali no início da Season 4, né? E pra quem reclama da mira Jack Glasses, e óbvio que isso é um erro grotesco da empresa, eles relataram também, e aqui eu vou falar o que eles disseram, né? O problema da Jack Glasses Optic ainda está presente na versão 3.5, mas já temos uma correção planejada e esperamos que seja lançada em breve, né? Então isso quer dizer que a Jack Glasses ainda está bugada, e sobre futuras atualizações a gente vai falar daqui a pouco, beleza? E aí sobre o FOV, né? Que é uma coisa importantíssima, e eu tô usando o FOV nessa Play, então caso você queira baixar o FOV, ele tá num link aí na descrição, eu vou deixar ele em todas as descrições de todos os vídeos daqui pra frente, o FOV vai estar lá, você pode usar ele por sua conta e risco, né? É sempre vale lembrar que a Activision sugeriu que o FOV daria a ban, só que como agora eles vão colocar o FOV, acredito eu que não tem como eles dar ban em algo que eles vão colocar dentro do jogo, né? Mas o que eles disseram é, o FOV 120 está chegando nessa temporada, mas não hoje no lançamento que foi ontem, atualização. Avisaremos assim que estiver no ar, beleza? Então essas foram as notas que a empresa trouxeram aí pra gente, beleza? E aí agora a gente vai falar de coisas secretas que vieram aí nessa atualização de mid-season da Season 3 que não foi falada tanto pra mobile, tanto pra PC, né? E a gente já vai começar com a nova camuflagem de prestígio, beleza? Aí é um acerto gigantesco da empresa, a gente sabe que as pessoas amam esse tipo de coisa, e aí infelizmente só vai poder fazer no PC. Então agora eu tô lançando um novo serviço aqui no canal, tanto eu, quanto a Gabs e quanto o Rodrigo também vai estar fazendo pra você aí esse trampo dessa camuflagem, né? A gente tá cobrando um preço legal aí, você tem que ter 150 mil de XP numa arma, então, ah, mas se o Dior não tem arma upada? Então quando você já vai upando a arma, você já vai fazendo todo esse rolê do prestígio aí, beleza? Então fiquem ligados aí que essa camuflagem realmente é fantástica, eu paguei muito pau pra essa camuflagem, tá ligado? É um gold que deveria ser o gold padrão do jogo, mas a Activision infelizmente trouxe agora, ela é de graça pra pegar, se eu não tiver um Modern Warfare 3, você pode pegar pelo Warzone de PC, Xbox ou Playstation, mas pra quem tem um mobile, esse desafio só vem ser disponível na Season 1 do novo COD ainda, então ou seja, só ano que vem, beleza? Então fiquem ligados aí, caso você queira estar adquirindo essa camuflagem, é só dar um salve pra gente no privado, né? E aí falando sobre a nova arma, que é a nova BAU, beleza? E pra você estar adquirindo a nova BAU, eu vou estar mostrando pra vocês na prática aí, na sua tela, o que que vem com a nova arma, né? Por isso que é importante às vezes você pegar essa arma já agora, né? A gente também tá fazendo esse trabalho aí, é só você entrar em contato com a gente, é um trampo bem rápido e prático pra gente fazer. A gente ganha uma finalização, onde você tem que matar 10 operadores com um tiro na cabeça, ou 5, né? E aí você ganha uma finalização, e lembrando que o Warzone Mobile agora disponibilizou a personalização das finalizações, você ganha um cartão de visitas, que não serve pra nada, um adesivo de arma, né? Um emblema, um Vale XP, que também não serve pra nada, e aí a nova arma, né? A BAU 27, beleza? Sempre vale lembrar que você tem que concluir todos os desafios, então não é um trabalho tão fácil, mas também não é um trabalho tão difícil, e ela é de graça pra quem tem o Warzone ou o MW3. Já vou avisando, só no Warzone é infernal pra pegar essa arma, tá? Mas a gente tá fazendo esse corre pra você aí, então você já pode ter ela liberada. A questão aqui, a gente não tá nem falando sobre a arma, né? A gente tá falando mais sobre os itens que ela dá pra gente, né? Então é muito importante que a gente tenha essa consciência aí, beleza? E já dando andamento também, né? A essa questão aí da BAU 27, eu venho falar pra vocês de algo muito foda que a Activision trouxe junto com essa arma, que é a mira dela. Eu vou tá deixando esse vídeo que eu gravei aí no sistema de treinamento aí na sua tela, pra você tá analisando de forma simples, clara e objetiva como é, né? Essa mira é muito bonita, ela mostra quantas munições tem aí na arma. Eu achei essa mira fantástica de verdade mesmo, achei ela muito, muito fantástica. Então, caso você queira fazer também, ah, Lutildo, eu quero que você libera a arma e já upa ela, pega gold, alguma coisa, a gente faz também, beleza? Então, fiquem ligados aí pra você não tá perdendo nenhuma novidade. E agora a gente volta a falar sobre... Como é que eu vou dizer pra vocês, né? A gente volta a falar sobre coisas que vieram secretas também dentro do jogo, né? Algumas coisas, rapaziada, eles não trouxeram no Pet Note, eu vou tá falando pra vocês aqui, beleza? Um ponto importante é que todas as armas agora, tipo, as armas do MW2, elas servem todos os attachments do MW3, beleza? Então, antes a gente tinha esse problema, e aí agora a gente... Eles corrigiram esse problema, graças a Deus, né? Então, tipo, se você vai montar uma build de alguma arma do MW2, você vai simplesmente também poder usar os attachments que é do MW3. Isso não podia fazer antes, agora eles trouxeram essa filter, graças a Deus, que é uma coisa também que a empresa já devia estar trabalhando nisso há tempos, né? E a partida que tá rolando de fundo aí foi frenética, eu acho que vocês vão ter a ciência disso. Tem algumas paradas e tal, mas, enfim. O FOVD 120 muda o jogo, vocês tão vendo aí o campo de visão, o jogo parece mais rápido e tudo mais, ele dá uma modificada no jogo, e é muito bom também, espero que eles tragam, né? Outra coisa importante que eles trouxeram aí também foi a agilidade do jogo, né? Quem tá jogando tá percebendo que o jogo está bem mais rápido, aí eles aumentaram a velocidade do jogo em 35%, beleza? Não é o ideal, o MW3 ele tem 56% de agilidade a mais do que o MW2, e aqui eles colocaram 35%. Talvez seja pro público começar a se habituar, começar a se acostumar com a ideia de ter um jogo mais rápido. É óbvio que a gente quer a movimentação do MW3, a gente quer que o jogo seja mais rápido, mas eles estão trazendo isso aos poucos, né? E também falar pra vocês sobre performance, né? Eu vou falar o meu ponto de vista, no meu celular a performance diminuiu bastante, né? Eu tenho, o jogo está travado, parece, às vezes em 45 FPS, não passa de 55, e a gente percebe, eu tenho um monitor aqui que é de 244 Hz, eu tenho um celular que tem a tela de 120 Hz, e com o tempo você que vai utilizando isso, você acaba percebendo de forma veemente como funcionam essas coisas, né? Já como eu disse pra vocês, o meu celular não passa de 45... Ah, mas como é que você percebe sem usar um contador de FPS? Rapaziada, dá pra ver só de olhar a tela do jogo, tá? Eles diminuíram muito a performance do jogo, mas aí vem um ponto meio que positivo, né? Se a gente for meio que citar isso aí. O que acontece? O Riddell Rikida andou se pronunciando aí por meio de algumas lives, entre outras coisas, que já está vindo um hotfix, e sim, segundo o Riddell Rikida, esse hotfix liberaria 120 FPS pra todos os dispositivos que são compatíveis com 120 FPS em outras questões gráficas também. Eu acredito nisso? De certa forma, eu meio que fico com o pé atrás. A gente sabe como a Activision trabalha. A gente sabe como a forma deles trabalhar. E nessa atualização, pode-se dizer que eles prometeram algo e não cumpriram, que foi o FOV 120. Eles colocaram o FOV e depois removeram, tipo, muito rápido, tá ligado? Porque deu problema. Então a gente precisa ter esse entendimento. Beleza, eles estão falando que vão trazer, então aí já é legal. Então pra quem ficava antigamente falando, ah, você fala coisa, depois não vem. A própria Activision soltou de forma oficial coisas que não vieram, tá ligado? Então é bom a gente ficar ligeiro nisso aí pra poder depois a gente não sair culpando as pessoas. Porque isso aí é perigoso, né? É uma coisa muito perigosa, meninos. Então, rapaziada, eles trouxeram essas informações aí e também vazaram outras coisas já que eu vou trazer pra vocês aqui que é pertinente a futuras atualizações aí. Acredito eu que até vocês vão quase, né? O FOV de 120, né? Como a gente joga no mobile, e aí acredito eu que eles viram vários vídeos, várias pessoas colocando o FOV a 200, né? Eles simplesmente acabaram deixando vazar aí que o FOV será até 190, né? Então você vai poder decidir. No COD Mobile a gente já tem esse tipo de FOV. Se eu não me engano, no COD Mobile o FOV é até 170, 180, alguma coisa assim no modo terceira pessoa. E aqui no modo primeira pessoa eles vão deixar até 190, né? Em futuras atualizações aí a gente espera ver como que vai funcionar isso dentro do jogo, beleza? Isso são informações importantes que a gente precisa ter o entendimento que vai chegar. Quando vai chegar a gente não sabe. O FOV acredito eu que nos próximos hotfix já chegue o FOV de 120 já padrão pra todo mundo, né? Inclusive ou nessa semana agora ou na próxima semana, né? Quando eu falo essa semana agora é a próxima semana que vem a partir aí do famoso dia 5, né? 5 ou 6 de maio. Então nesses dias aí é bem provável da gente ter já um hotfix. Se não vier nessa semana que vem agora vem na próxima, beleza? Então fiquem ligados aí porque a Activision tá trabalhando pra trazer isso aí. É muito pouco, né? Eu vou falando bem a real. É muito pouco, mas como eu digo pra vocês eu não hypo a atualização de mid-season. E nessa até que eles trouxeram grandes coisas, tá? Tipo essa questão de você poder usar os attachments do MW2 e do MW3 nas mesmas armas foi algo surreal que eu não esperava. Eles não falaram nada sobre isso. Não saiu nenhum vazamento. Mas ainda assim eles trouxeram essa feature que era importante. Tipo eu tava usando a Kastov 762 que é uma arma que é meta absoluta em qualquer momento do Warzone Mobile. Ela sempre vai ser meta absoluta que é a AK-47. E tava impossível de jogar com ela sem poder usar tipo uma Jack Glass sem poder usar uma Corel Eagle's Eyes 2.5. Então são várias lentes assim que a gente precisa ter o entendimento, né? E também eu queria perguntar pra vocês se vocês querem ver os buffs e nerfs de armas, né? Eles trouxeram aí vários buffs e nerfs aí mudou muita coisa de arma no Warzone Mobile. Inclusive a Han 7 já não tá mais matando igual antes. Então caso vocês queiram que eu traga um vídeo detalhado sobre buffs e nerfs vocês me avisem aí que comentem embaixo aí que eu vou tá trazendo pra vocês, beleza? E no demais, rapaziada não há muito o que se dizer sobre essa atualização a não ser essas coisas que a gente viu aí, né? Também trouxeram aí a Future, né? De você escalar agora eu não sei se muita gente diz que tá conseguindo outras tão dizendo que não eu particularmente consegui de você ficar pendurado aí em certos lugares aí pra poder tá fazendo nossa tá fazendo aí meio que um parkour dentro do jogo, né? Eles trouxeram essa Future que é uma Future pra mim que não interessa muita coisa, né? Não meio que me agrada em vários aspectos mas eles trouxeram aí então a gente é necessário a gente aguardar pra ver como que ela vai se desenvolver dentro do jogo, né? E tem muita coisa que foi vazada também, rapaziada muita coisa, já tem mapa novos mapas que vão chegar junto com o novo COD entre ele e outras coisas então eu peço pra você que você se inscreva aqui no canal, tá ligado? Ative o sininho pra não tá perdendo nada é sempre vado lembrar que é tudo nosso nada dele, sempre, né? Igual lá ele lá ele, ProMax então a gente segue trazendo conteúdo aqui mas deixando a minha opinião bem clara e franca não gostei da atualização se for pra colocar na balança o que eu gostei e o que eu não gostei eu vou ter mais coisas que eu não gostei principalmente quando se trata de performance, né? e eu tô jogando no iPhone 13 Pro Max eu acho que todo mundo já tá cansado de saber e o jogo ainda assim pra mim não está bom, né? Inclusive eu postei uma partida eu quero que vocês vejam essa partida eu vou deixar no comentário fixado aonde eu jogo uma play completa sem corte, sem nada pra você ver o real desempenho, né? É óbvio que a partida é gravada da live não vai ter essa qualidade que tem aqui porque a gente já sabe como é que é, né? A placa de captura não sei o que acontece se alguém souber aí porque a qualidade fica ruim na placa de captura me dá um salve aí pra gente poder tá resolvendo esse problema aí até pago, tá? Até pago eu não sei se é o cabo, né? Eu tenho um cabo lighting da Apple que é original e mesmo assim a qualidade não fica igual tipo, eu vejo várias lives e quando eu coloco o tablet na placa de captura vira outra parada, beleza? Então rapaziada esse foi o nosso vídeo de hoje eu espero que você tenha gostado gostaria de desejar um grande beijo no seu coração um ótimo final de semana, né? Aliás, já estamos na quinta-feira então é tudo nosso nada deles que Deus continue te iluminando um ótimo final de semana eu fui! Música